1 hora de viagem Olha lá, atrás, lá, lá em cima Olha lá, olha lá Olha lá, atrás, né? Olha, o jardim trabalhando Olha, pode correr isso aqui no teu canal Ai, tô morto É tudo mato Ixi, eu vi quebrado de galho Eu me meteu, pera que isso veio alguma coisa Dino Esse aqui é a radaça Esse aqui é o Dino Cadê o Lassi? Lassi! 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 O que tem? O que que tem? Olha essa doida ali, se arrastando lá Olha ele voltando lá E aí, eles vão demorar Como? Olha a minha plantação É só verde Estão voltando Eu tinha que cair numa árvore podre Vem aqui Vai Depois de mil anos eu tô chegando Milasco é